No dia 5 de novembro de 1975, por volta das 6 horas da tarde, uma caminhonete levando sete linhadores, um deles Travis Walton, de 22 anos, voltava da Floresta Nacional de City Graves, estado do Arizona, Estados Unidos. No meio do caminho, Travis avistou uma luz amarelada, por detrás dos pinheiros, ele ainda comentou com os colegas que estavam na caminhonete, mas o veículo seguiu viagem normalmente. Em um determinado ponto, um pouco mais adiante, todos tiveram uma surpresa. Ao verem uma clareira, quase que bloqueando a estrada, havia uma gigantesca nave em forma de disco, com mais ou menos 5 metros de diâmetro e estava flutuando a cerca de 6 metros de altura. Travis estava intrigado e resolveu descer do veículo e observar o objeto mais de perto, mesmo com o apelo dos demais para que ele retornasse. A medida que ele se aproximava, o disco emitia um ruído alto e movimentava-se lentamente. Quando Travis estava praticamente embaixo da nave, ela emitiu um feixe de luz verde azulado que o atingiu no peito e o jogou violentamente para trás. Travis caiu desmaiado. O motorista da caminhonete imediatamente se afastou, temendo que a nave os atingisse também. Após verificarem que a nave não os seguia mais, resolveram retornar para ajudar Travis, mas chegando ao local, nem ele nem a nave estavam mais lá. Resolveram então chamar a polícia, que ao receber o relato dos linhadores, não acreditou em uma só palavra e os colocaram como suspeitos de um possível assassinato. Naquele mesmo dia, iniciaram uma busca pelo corpo de Travis, em toda a redondeza, e nada encontraram. O grupo de linhadores ainda foram submetidos a interrogatório do detector de mentiras, que apontou que a possibilidade de eles estarem mentindo era zero. A partir daí, o caso foi levado a sério. Apesar de incansáveis esforços, nenhuma pista dava conta do paradeiro de Travis, até que no dia 11 de novembro, seis dias após o incidente, seu irmão recebe uma ligação de Travis, avisando sua localização. Ele estava a cerca de 80 km de distância do local do incidente e jogado ao chão, embaixo de uma cabine telefônica, em um posto de gasolina. Estava exausto, desidratado e desorientado. Foi imediatamente encaminhado ao hospital. O médico que lhe atendeu verificou que ele apenas estava desidratado e havia perdido muito peso devido a isso. Viu também que um dos braços de Travis estava com um pequeno furo, como feito por uma agulha ou outro objeto semelhante. Testes foram feitos para verificar se Travis era usuário de drogas e se confirmou que ele realmente não usava nada. Travis não lembrava de nada que havia acontecido. Para ele, haviam se passado apenas algumas horas do momento em que lhe foi atingido pela nave até o hospital. Ele não fazia a menor ideia do que havia acontecido naqueles seis dias em que ficou desaparecido. O passo seguinte foi encaminhá-lo para uma sessão de hipnose, para tentar descobrir o que havia acontecido com ele. Travis relatou na sessão que após acordar do desmaio, provocado pelo feixe de luz, ele acordou deitado em uma espécie de maca, em uma sala muito iluminada, que a princípio lhe pareceu um hospital. Logo, ele se deparou com criaturas alienígenas com cerca de um metro e meio de altura e grandes olhos negros. Ele as comparou com fetos gigantes. Travis entrou em desespero e se debateu. Viu então que estava preso por algo que pressionava o seu peito, lhe causava dor e dificultava a respiração. Ele logo se desprendeu daquele aparelho, mas as criaturas ainda tentavam contê-lo. Travis então pegou um bastão branco que havia em cima de uma mesa ao lado da maca e apontou para eles, os ameaçando. Só então as criaturas desistiram de capturá-lo e deixaram a sala. Ele então abriu uma porta e correu por um corredor que ao final havia uma sala, com uma espécie de sofá, com vários botões e em frente uma tela gigantesca que cobria quase toda a parede com uma imagem clássica do espaço. Um fundo preto com várias estrelas. Ao sentar-se no sofá, ele apertou alguns botões e viu que as estrelas se moviam de acordo com a forma que ele mexia no aparelho. De repente, um outro ser, este desta vez, idêntico ao ser humano, vestindo uma espécie de macacão e com um capacete. Este ser lhe pediu através de sinais que ele o acompanhasse. Sem nenhuma outra opção, Travis foi levado até a porta de saída da nave e viu que estavam estacionados em um hangar com várias naves idênticas. Ele caminhou por um corredor acompanhando aquele ser. Entrou em uma outra sala onde haviam dois homens e uma mulher. Enquanto estava distraído tentando entender tudo aquilo, uma mão colocou uma máscara sobre o rosto dele e o causou um desmaio. Depois disso, ele apenas lembrava na hipnose de acordar na rua, deitado, e viu uma nave se afastando aos poucos. E notou que essa não era a mesma nave que havia lhe atingido. Travis foi também interrogado como detector de mentiras e o resultado foi idêntico ao dos colegas linhadores. A chance de ele estar mentindo era zero. Após o incidente, Travis foi convidado outras vezes para participar de sessões de hipnose, a fim de recuperar alguma outra memória perdida do incidente. Mas ele se negou e se nega até hoje a tentar relembrar tais fatos, que para ele foram extremamente traumáticos. O caso foi altamente divulgado e estudado por ufólogos e está entre os mais famosos casos de abdução da ufologia mundial. Virou até filme. Quem tiver curiosidade, o nome do filme é Fogo no Céu. Se gostou do vídeo, clique em Curtir. Não se esqueça de inscrever-se no canal e curtir nossa página no Facebook. Compartilhe os vídeos nas redes sociais para divulgar para seus amigos e fazer o canal crescer. Desde já, eu agradeço a colaboração de cada um. Tchau. 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 Tchau.